Hoje você vai aprender a fazer um cookie sabor menta. É um sabor diferente que aqui no Brasil não é muito feito, mas lá fora é um dos sabores preferidos dos gringos e eu vou te ensinar, você vai ver que é super fácil de fazer. Uma xícara de açúcar, quatro colheres de manteiga ou margarina sem sal. É só você bater bem. Agora você vai adicionar um ovo inteiro e meio pote de iogurte natural integral. Bata mais um pouquinho. Duas xícaras de farinha de trigo, de preferência peneira a farinha e coloca uma pitadinha de sal. Mistura o sal na farinha e você vai adicionar essa farinha na mistura que batemos no início. Esse processo você pode fazer tanto na batedeira como na mão ou com fluê. Você vai se adaptando aí com os utensílios que você tem. Adicione uma colher de extrato de menta, extrato saborizante e também um pouquinho de corante verde pra dar aquela coisa de comer com os olhos, né? Sabor menta, verdinho. Coloque gota de chocolate forneável. Em média umas 150 gramas. Se você achar que ficou pouco, você pode colocar mais um pouco. Olha que delícia, gente, que maravilha. Já vai pré-aquecendo o seu forno lá a 180 graus. E aí você vai fazer bolinhas. Você pode utilizar esse utensílio de sorvete ou fazer com a colher mesmo. É só você colocar a bolinha. E aí você não precisa modelar o cookie, tá? Quando ele assa, ele mesmo cria o formato. Coloque assim numa forma untada ou com papel manteiga. E é só levar pra assar por mais ou menos uns 15 a 20 minutinhos. Gente, ficou pronto. Eu espero de coração que vocês tenham gostado dessa receita super diferente. Curte aqui o vídeo pra me apanhar. Eu preciso muito da curtida de vocês. E se inscreve se ainda não for inscrito, porque aqui tem vídeos novos todos os dias. Beijos.